Mais uma vez, você aqui Pensando está tudo acabado Se sentindo um derrotado O sofrimento não tem fim Parece que não tem mais jeito A dor é grande no seu peito Mas Deus quer te fazer sorrir Ele entende o seu choro nesse calabonso Ele ouve as batidas do seu coração Ele faz voltar a história e começar de novo Tem a chave da vitória bem em suas mãos Ele faz o sol parar o dia e escurecer Faz muralha desabar o gigante e morrer Ele é o Deus todo poderoso Seu amigo indestrutível vai te socorrer Ele não mudou Milagres vai fazer Assim como atendeu a Jairo O que está morto vai reviver É o Deus de Abraão Toda promessa Ele faz cumprir Não é impossível diante do seu poder Não se preocupe Ele cuida bem de você Não é impossível diante do seu poder Ele entende o seu choro nesse calabonso Ele ouve as batidas do seu coração Ele faz voltar a história e começar de novo Tem a chave da vitória bem em suas mãos Ele faz o sol parar o dia escurecer Faz muralha desabar o gigante e morrer Ele é o Deus todo poderoso Seu amigo indestrutível vai te socorrer Ele não mudou, milagres vai fazer Assim como atendeu a Jairo, o que está morto vai reviver É o Deus de Abraão, toda promessa Ele faz cumprir Não é impossível diante do seu poder Não se preocupe, Ele cuida bem de você Ele não mudou, milagres vai fazer Assim como atendeu a Jairo, o que está morto vai reviver É o Deus de Abraão, toda promessa Ele faz cumprir Não é impossível diante do seu poder Não se preocupe, Ele cuida bem de você